Olá rapaziada, continuação aí da base que meu colega me deu aí, me ajudou pra caralho Agora você pode comprar uma barraquinha, colocar um codilock, fazer umas caixinhas e guardar uns loot aí mano Enrolando a DayZ, você pode daqui a pouco os caras logam, só imo Eu tô indo ali pro mercado cara, só comprar uma barraquinha, já tô com um codilock Ah velho, não morar só na barraca Ah, eu ia comprar aquela largue, não sei se cabra naquela garaginha lá Ah, verdinha que você quer? Aham, mas topa lá em Gorka então? Topa lá em Gorka então Fechou Se você não ia pra Gorka não hein Por que? Tá lotado de nego lá, os caras não te conhecem pô Vai morrer Parada que é Tá, os caras do clã tá todo lado Os caras do clã? Eles é tipo assim, são parceiro, tá ligado? Só que eles não tem você na pare aqui ó Eles vão matar o C Ah, pode crer Chama aí, chama aí Chama aí Tem uns 10 negros lá Chama lá pô Quem que é o C? Deixa eu colocar aqui pra mim Calma lá, o método tá aqui ó Aí, aí, sai dessa base aí maluco Tá louco? Tá maluco? Tá maluco velho? Só fica na base doido Só fica na base doido É, traficante Eu tô... Não é que tem as pantinhas aqui Só não, cara Tem que ganhar uma aqui ó Com que você quer ir? Nossa, aqui em Gorka tá pra caralho Tem muita base aqui mano Os caras fechou a cidade Dá um lagado né velho É, o cara fechou a cidade aqui velho Cuidado por lá aqui ó Cheio de arame encartado aqui ó Cair aí se dentro de seu arame farfato Vai ficar bonito Ai Cortou isso Dois cortes Puta merda Pegou o podlock ali dentro Será que dá pra colocar uma barraca aqui velho? Acho que dá né Aí aonde? Aqui na garagem aqui Mas é a garagem do jogo ou é esses espacinhos aí? É esses espacinhos aqui Vai mano Aqui? Uhum Dá não doido? Tá maluco Será? Dá não Põe ela na mão aí Tenta pra você ver não vai Tá peraí Põe ela aqui dentro Fecha o portão aí Vamos ver se dá Uhum Apa que está valendo temor Ai qual é táode? Temor Temor lassen Temor num Fala pra ai que tinha como pôr em outro lugar, pôs isso aqui Vou colocar o... pegar o codilock ali dentro, pera ai Vou procurar se cortar ai Cola junto Caralho, essa base é sua? É Cheguei, cheguei Caralho velho, tamanho debaixo seu look Equipamento Ai, dá pra matar um bocado de cara né Dá pra brincar né Seu look Quantos meses isso aqui É? Quantos meses gastou por essa base aqui Essa base? Uhum Ah, essa base ai só comprei as barracas e as armas mano Ah, pode crer Isso aqui é base de VIP Eu sei Mas demora pra encher de ar velho É, demora Você paga quanto nela? Essa aqui? Uhum 120 por mês Mas vale a pena velho Ah, eu não tenho paciência pra ficar construindo base não Uhum Cheguei, vamos dar um bisu na cidade aqui Bora Visão foda né velho Ali é novo sou, ó Cuidado tá na frente aí Uhum Eu acho que deva um raio daquele barracãozinho Tu vendo lá que barracãozinho que eu marquei Acho que deva um raio da ele hoje Entendeu Nossa, já matei nego pra caralho aqui Uhum Essa base VIP é muito bem feita né cara É Ah, os cara tem que fazer um tempo bem feito né mano Tá pagando Portão pra caralho Portão pra caralho Eu volto aí Beleza cara, vou esperar o Beleza, dá chegar em Gorka lá hein Uhum Pode chegar lá mano Sai do TUD né Tranquilo Daqui a meia hora eu tô de volta Pois já Daqui a meia hora eu tô de volta Deixou Salve rapaziada Voltei no DayZ Tinha ido ali, sabe como é que é né cara Toma um cafezinho Dá uma relaxada Vou ali pra No Sober Vamos ver se nós encontramos um Terripola Salvamos Night to visit Tá de noitezinha aqui ó Saímo Tô bem desconfiado que tem cara aqui velho Tô bem desconfiado Tô mais uma base dos malucos aqui ó Morreu babaca Morreu babaca Tô vazado aqui O cara não tá sozinho Só Só Ficou ligeiro Morri Não sei de onde cara Passo a mínima ideia O cara não tava sozinho não cara Ah que merda velho Que merda velho Que merda velho Eu lembro que ele tá perto Perto assim do caçador mais ou menos Pra esses lados Pra caçador e do clan Cadê o caçador Pode tá aqui tipo né Nessa redondeza né Clan Mãe Não Não Pensa a bonita do cara Feita Noneto Vão Vai vai Puxando ai Vai puxando ai Vai vai Que uma March bahém Vai marca bahém Vai 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 Tô chegando ai cara, pertinho agora Beleza Tô quase amanhecendo já, né? Tô quase desligando a Nightviz Já dá pra desligar a Nightviz Mas tá crashando muito a internet dele, hein? Lopatinho Opa Será que é Lopatinho mesmo? Olha o cara, já ganhou 30 reais Ele tem uma barraca cheia de MK17 lá, mano Ai, a porta da base é toda aberta Então, viado Eu vi se ele tá querendo me postar lá Olha, tem 7 negos assistindo Procurando outros Vou focar acima aqui, Zé Droguinha Ó, vou marcar aqui onde tá Tá, beleza, tô aqui, bem próximo Ó, ele tá dentro de uma casa Ele deve tá vindo pra cá já Ele deve tá vindo pra cá já Porque... Fique aí cara, fiquei aqui pra tomar de longe aqui, dando uma olhada aqui pra ele Vocês estão em quantos cara? Ó, o cara aqui Boa Era o lag, né? É Bateu a vez Bateu a vez Fora Vai marcar, vai marcar? Marca O cara tinha... tinha nada, né? Não, eu peguei uma M110 dele Eu peguei esses cantilos aqui fodidos Tá voltando pra base Que susto viado A vista... Eu cara, relaxa Ah, G3 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 Não, cara, você é louco, velho Você tinha esperado o cara abrir a parada, matar e aí sim, velho Ele não ia entrar, mano Ele tava parado na frente do portão Ah, pode comer Esperando, tava conversando com o outro Ele tá mil e cem metros pra mim Mil e cem, mil e cem Espera, espera Vou ficar um lugar aqui, pera Tá, beleza Vou ficar de freq... É, tá lá embaixo então, cara Eu tô aqui em cima Ele tá bem no centrão, ali embaixo Eu vou descer aqui Pronto, baixei o debreque aí Fica aí, fica aí, ô Zé Droguinha Se eu morrer não dá nada Ele tava assistindo a live, já Fica aí, ô Zé Droguinha, fica aí, fica aí Fica aí, ô Zé Droguinha Fica aí, ô Zé Droguinha Fica aí, fica aí Sim Aí ele abre o portão pra ja sentar a bola, né, cara Metti o dedo Olha, ele tá abrindo o outro É só ele? O outro deslogou, acho Não vai matar, vai tá bom, deixa eu ver Tá saindo Sai, abriu Saiu pelado Tá indo pro seu lado aí, esse cão Tá rodando Tá rodando a arma, foi pra lá Onde eu marquei, foi pra foda Matou? Logo Ele tá correndo atrás de você, viado Lagou, vai bem na hora, que merda Eu vou deslogar, mano, pra lá fazer almoço Ah, ele saiu sem nada, velho Saiu pelado, velho Ele foi ver se nós tivéssemos marcando ele Opa, opa, tá um cara correndo aqui, velho Tá aqui, tá aqui Mira aqui, mira aqui Acertei, eu acho Ah, merda, cara Nossa, que bala Babaca Cara, o cara tava correndo muito, viado Na moral, cara, eu vou ter que matar esse porco Não resisto Ah, cara, o dó O cabritinho ajoelhou e eu meti a bala Pra mim, vocês não estão aparecendo, mano Cadê o cueca, velho? Ele abriu essa parada aqui? Tem um bagulho aberto aqui na base, velho Não sei quem que abriu Acho que aí é só tu que tá, mano Alguém abriu aqui uma placa daqui, as de aço Opa, opa, tem cara aqui Corta Peraí, peraí, não, peraí, peraí Tem cara aqui dentro, velho Tá brincando, tá, de sacanagem Tem, tem cara aqui, tem cara aqui Mata o cara Vou ver se eu acho o cara, né, peraí Tô voltando aí Fechou Tchau 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 Um abraço, um abraço, um abraço. 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 Um abraço, um abraço. Um abraço, 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 um abraço.